Hoje nós vamos conversar com o Paulo Nicola, empresário, consultor, economista e é claro que o assunto é dinheiro. Vamos falar dessa organização, dos hábitos, da disciplina. Paulo, bom dia. Bom dia, Fabélia. Satisfação de novo te encontrar. Prazer enorme. É toda minha, satisfação é toda minha. Como é bom estar com vocês de novo. Bom, só para a gente relembrar, nós já falamos sobre o livro A Lógica da Economia Rural. Isso. E já tem um irmãozinho, né? Tem, tem, tem. Na realidade, eu escrevi a sequência daquele, né? Esse primeiro livro, ele foi escrito assim, para quem não tem o segundo grau completo. E o segundo livro, Lucre Sempre com a Soja, que na realidade é a sequência do primeiro, ele já exige o segundo grau completo para a interpretação de alguns dados financeiros. É uma linguagem específica para cada situação. É, eu digo sempre que se você não falar a linguagem do pequeno e médio produtor, não levar conhecimentos dentro de uma linguagem que ele consiga entender, de nada adianta você deter o conhecimento. Agora, quando a gente fala de economia, fala na área financeira, as pessoas acham que é tudo muito difícil. De fato, é difícil. Eu tenho, eu tenho como sendo mais uma cultura do que técnica. Porque, queira ou não queira, eu digo sempre, faço um paralelo, eu, para mim, a melhor economista que existe é a dona de casa. O marido dá o dinheiro para a dona de casa e fica berrando o tempo inteiro que está faltando isso, faltando aquele outro e a dona de casa consegue administrar com perfeição aquilo ali. Ela sabe que no Natal, no Ano Novo, vai vir visita, então ela já economiza, ela já organiza tudo dentro de casa em função daquela disponibilidade que ela tem. Ela sabe que vai ter que aumentar a compra do arroz, vai ter que acrescentar o peru. Se ela já sabe que esse mês eu vou ter que comprar isso, porque mês que vem, vem o meu cunhado, vem o meu tio, vem o meu filho, e ela administra isso aí com perfeição. Dentro de um quadro que é mais fácil ela, no mês seguinte, ter menos dinheiro, sem perspectiva de ganhar mais, e consegue administrar isso. Tem que partir daquela... Mas ela tem a cultura e a necessidade de fazer isso. Tem que partir daquela situação de que as entradas e saídas... Exatamente. Então, é uma questão da cultura. E por que eu falo? Em se tratando de pequeno e médio produtores, em sua grande maioria, eles são descendentes do campo, os produtores, nós produtores somos descendentes do campo, e muitas vezes a gente vai para dentro da propriedade, lida o dia em dia, corre para cá, corre para lá. Como toda produção normalmente tem mercado, então não nos preocupamos de talvez não consiga vender. E falta o hábito, assim, de controles mais eficientes dos seus custos. Controle eficiente. A gente, porque a gente vê assim, é quanto custa por hectare. Sim. Só esse controle basta, Paulo? Não, 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 não. É muito ilusório isso aí. É muito ilusório. Até hoje não foi necessário se ter um controle de custos mais eficiente. Eu digo sempre aqui no centro-oeste do Rio Grande do Sul, onde 90% das propriedades vão falar de soja, que é o meu foco principal. Não chegam a 400 hectares. É o tamanho médio das propriedades, é até 400. Mas até hoje, a sojicultura aqui na região, vamos falar de quem colhe a média do Estado a ferida nos últimos três anos, 47,5 sacos de soja por hectare. Quem paga um arrendamento de 12 sacos de soja por hectare, que na minha opinião é o limite, embora tenha muita gente que pague 13, 14, 15, já é muito perigoso isso, já coloca em risco muita coisa. Esse cidadão, na média dos últimos dez anos, média de três anos, cinco anos, dez anos, o soja teve uma lucratividade bruta de em torno de 27%. Então, para que eu vou ter controle econômico, controle financeiro? É muita lucratividade. Se eu perder 10%, eu ainda vou ter lucratividade. Eu posso errar uma safra, eu posso comprar um equipamento sem dimensionar, eu posso não cuidar direto e vai dar resultado igual. E se ele cuidar de tudo isso? Não, não, nós estamos falando de um nível médio de administração, com pequenos controles, você consegue isso aí. Só que o problema que eu enxergo é que esse quadro de economia agora mudou e mudou para sempre. Mudou a economia do mundo, mudou a economia do Brasil, independente de nós estarmos nesse sufoco, a economia nunca mais vai voltar a ser o que era. Hoje, nós, agricultores, nessa faixa aí de 500, 600 hectares, a nossa margem vai passar de 8% a 10% no máximo. Esse quadro está aí, não tem como alterar, isso aí está sendo discutido há muito tempo. Aquela vez, na nossa entrevista com o doutor Roberto Rodrigues, há dois anos atrás, nós já comentávamos que esse momento chegaria. E agora sim, agora vai fazer diferença. Com a margem de 8%, 10%, o produtor poderá ganhar alguma coisa a mais na volatilidade do mercado de soja. Por exemplo, tem pequenas janelas que se pressupõe que vai faltar um estoque de soja no futuro, e no mercado futuro o preço sobe muito. É onde o produtor tem uma oportunidade de melhorar a sua lucratividade. Porque ele pode travar os preços dele acima do valor de mercado. Mas são janelas pequenas que você tem que estar preparado. É como o gaúcho diz, quando cruza o cavalo estilhado, você tem que estar pronto. E teria uma dica para ele ficar mais atento, para saber que esse é o momento ideal? Porque depois que passa, a gente sabe qual seria o momento ideal. Mas e naquele momento que ele está vivenciando, qual que é, vamos dizer assim, o pulo do gato? Tá. Eu escrevi o segundo livro justamente tratando desse tema. O que acontece? O normal, o correto, é o produtor ter uma rotina de comercialização das safras e compra dos insumos, tal qual ele tem uma rotina para plantar. O produtor, início de setembro, no seu túbro, ele tem uma rotina e ele vai plantar. O produtor teria que, quando estar colhendo a safra, ele ter uma rotina de acompanhar o custo de produção. O melhor momento para se orçar uma lavoura é quando eu estou terminando a colheita. As empresas têm muita sobra de insumos secantes, fungicidas, que as empresas não têm interesse de estocar. E são preços que se compram naquela oportunidade. E nesse exato momento, eu estou acompanhando o mercado futuro de soja. Eu costumo dizer sempre, eu não me interessa se o soja está 60, está 70, está 80. Eu monto o custo da minha lavoura, por exemplo, eu vou gastar, o custo da minha lavoura hoje seria 2.800 reais. O hectare. E eu vou acompanhando. O momento que o preço do saco de soja estiver, por exemplo, 70 reais, eu faço as contas. Bom, eu vou fechar o custo da minha lavoura em 40 sacos de soja por hectare. Então, eu travo, naquele momento, um custo que fique dentro da minha margem satisfatória. Pode ser 35, 36 sacos de soja por hectare. Mas, naquele momento, eu estou terminando de colher uma safra, eu tenho que ter a cultura e o hábito de já começar a montar meu orçamento e ver como é que está o mercado futuro para travar o preço da minha safra. Trabalhar com intervalos. Não é eu segurar a soja esperando que o soja vá a 90, vá a 100. Não é assim que funciona. Porque o que, às vezes, é para estar a 100, mas o custo está a 90. Então, isso é importante. Então, existe uma rotina que tem que ser feita. Como eu digo, você já viu alguma empresa que não tem um departamento contábil, um departamento administrativo, que acompanha o custo da mercadoria. A área rural não tem porque as margens sempre foram muito grandes. Foram. Não serão mais. Então, hoje, o produtor vai ter que ter. Vai ter que exercitar isso. Vai ter que saber quanto custa o preço para produzir uns sacas de soja para ver como é que está o preço de venda. Vai ter que trabalhar com contratos a vencer no futuro para conseguir realmente administrar os seus custos. Bom, o nosso tempo está esgotado. Agora, só para a gente finalizar aqui bem rapidinho, nós falamos muito disso para a soja. Mas isso vale para a pecuária, vale para a suinocultura, para qualquer situação? Sim. O controle financeiro, o controle administrativo, isso aí, todo e qualquer atividade econômica se faz necessário. Na área rural, como eu digo, a cultura disso não existe muito. Mas hoje se faz extremamente necessário. Mudou o tempo. Mudou. Hoje não tem como ter uma atividade financeira, ainda mais num país que não existe uma política pública de apoio ao pequeno produtor. Então tem que se virar nos 30. Não adianta.